Bom dia pessoal, tudo bem? Bom, hoje é sexta-feira, amanhã então já é o aniversário e tá me dando um friozinho na barriga, sabe? Mas graças a Deus as coisas assim, vocês viram aí a correria e graças a Deus tá tudo muito bem encaminhado. Hoje então eu vou fazer os doces. Agora de manhã eu tava mexendo com as caixinhas milk, que ainda eu tinha, simplesmente tinha esquecido dessas bendita caixinha. Eu fiz dez e pra mim tava tudo certo, mas não, né? Só que não. Agora é oito e meia, eu tô acordada desde as seis horas da manhã. Só não gravei antes porque eu tava com o olho inchado, sabe? Fui dormir super tarde, então não vou aparecer assim. Ainda tá um pouco, mas já tá um pouquinho melhor, né? Então agora já tá, eu tô exportando o vlog de quinta. Vamos ver até quando que a minha internet vai liberar, né? Vai subir pro YouTube. E é isso. Então daqui a pouquinho eu vou começar a mexer com os doces e vou filmando pra vocês, tá? Então pessoal, já é mais de dez horas e eu consegui fazer um bolo apenas. Esse aqui é aquele bolo lá, massa pronta de brigadeiro. Eu joguei o saquinho. Mas esse daqui então, depois eu vou esfarelar pra poder fazer os pop cakes. Eu vou fazer mais uma desse, mas eu preciso esperar que eles friem pra eu poder tirar aqui, que eu quero usar a mesma forma. E agora então eu vou fazer a gelatina cremosa. Eu não vou gravar, gente, já a receita porque tá bem corrido, mas depois eu vou fazer um vídeo só fazendo essa gelatina cremosa pra ficar aí registrado no canal. Eu sei que tem vários vídeos assim no YouTube, mas é legal tá reunido num canal só, no caso, no meu cantinho. Então agora eu vou fazer, vou ver quantas tacinhas vai dar uma receita só, pra depois então já fazer direto. Tá? Então mais tarde eu venho e mostro pra vocês como é que tá ficando a gelatina. Bom, então olha só, acabei de fazer uma receita de uma caixinha só de gelatina. A gente rendeu isso daqui. Então deu 20, aquele 20 copinho que eu mostrei pra vocês, que é só pra enfeitar a mesa mesmo. E agora eu tô colocando assim em copinho descartável, né, mas pra servir depois, pra ficar na mesa mais bonitinha assim. E olha só que legal, ela vai soltando, a gelatina fica embaixo e o cremezinho em cima. Muito simplesinho de fazer, eu adorei, super econômica. Imagina, uma caixinha só, deu 20, 3, 6, 27. Claro que se fosse naquele copinho seria mais, né, porque esse aqui ele é maior. Mas tá aí. Agora então eu vou fazer as outras e vamos ver no que vai dar. Tem esse aqui de tutti-frutti, que é azulzinho, e vou fazer a de uva, que vai ficar roxinha. Olá pessoal, agora já é quase 7 horas da tarde, eu não filmei quase nada hoje, porque eu fiquei fazendo bolo, fiz dois bolos de cenoura e um de brigadeiro por enquanto. E eu precisei ir pra cidade, fala oi Isa. Oi. E a Isa já tá aí no lerê lerê. E eu precisei ir pra cidade, gente, e é incrível, o último dia antes do aniversário, né, o dia antes. E muita coisa indo pra comprar, isso aqui eu comprei agora. Eu comprei então, dois potes, um de beijinho e um de brigadeiro, porque eu ia fazer a massinha. Sim, sim. Só que como não vai dar tempo, eu já comprei assim, que daí as duas ali vão enrolar pra tia, né. A Sofia vai também, tia? Será, Sofia? Gente, olha minha filha como é que tá a gadeia dela. O cabelo dessa menina. Mas então, daí eu comprei mais gelatina, creme de leite, aqui tem o tule. Esse aqui, comprei também mais uma forminha pra colocar os pop cakes que eu não tinha comprado. Esse aqui pra embrulhar a lembrancinha das meninas, das mulheres. E é isso, agora deixa eu correr, vou fazer o bolo no pote agora, que também é rápido, não é muito, né. Ainda bem que não é muito. E aí a noite então, nós vamos ficar com os enrolados apenas, com os docinhos enrolados. Ah, mais tarde eu volto. Bom, terminamos de embalar a lembrancinha das mulheres, olha só como é que ficou. Tá, eu vou só mostrar por cima, depois eu mostro bem direitinho pra vocês. Agora eles estão lá separando os guardanapos e eu vou mexer com o bolo, vou mostrar um pouquinho pra vocês. E esse servicinho de presente? Sogra? Ai, eu vou perder a conta ainda. Ai, é. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, hoje já é sábado, o dia da festa. E eu tô super feliz porque deu tudo certo, graças a Deus, devido à correria, mas eu consegui. Agora, olha só a situação, agora deve ser mais ou menos umas sete horas da manhã a situação da minha mesa. Eu tô separando, estou separando nas caixas, de acordo com o que eu vou colocar lá na mesa. Então, eu só tô separando mesmo, já está tudo pronto, graças a Deus, olha aqui. Então, eu vou separar os acrílicos e tal. Ali naquela mesa estão os docinhos que nós fizemos ontem e que eu não gravei porque, gente, foi muita correria. E a minha sogra veio me ajudar o meu sogro também e eles ficaram meio assim, sabe, receosos de ficar gravando. E na minha mãe também, então eu achei melhor não gravar e juntar, então, o vlog de sexta, que foi filmado bem pouquinho, com o de hoje, que será meio que um making of da festa. Tá? Então, hoje, então, eu começo o vlog de sábado, o dia da festa. Gente, olha a situação do carro. Tá muito cheio, tudo de caixa. Agora, nós estamos indo lá levar para as coisas, né, para poder montar. Tem que buscar a mesa ainda e mais algumas coisas, tá? Oi! Minha mãe tá terminando o bolo de cenoura aqui do Esvim. Pessoal, me perdoem... Oi, tia. Oi, marido. E me perdoem por não gravar, gente, mas tá uma correria e acredito que tá chovendo. Mas aqui nós já montamos. Eu vou mostrar meio de longe para vocês, porque depois eu vou fazer. Aí aqui ficou... Gente, tá? Deixa eu explicar. A festa seria lá fora, com a cortina e painel, tudo beleza, só que tá chovendo. Então, agora nós estamos aqui na Copa da Minha Tia, Pes. Mas olha que lindinho que ficou, ó. Dá a porta lá atrás, mas isso daí... Ó, eu vou mostrar bem rapidinho, só para vocês verem como é que ficou. Aí aqui tem o armário dela, depois eu filmo com mais detalhe. E ali vai ficar, então, a suqueira, que eu ainda vou fazer o suco agora. Tá? Mais tarde eu volto para dar mais um olá. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, acabou a festa. Graças a Deus, desculpa aí a minha cara de cansada. Eu já tô meio doido. E parece que depois que a gente tá no amanhã aqui, vem todo cansaço, né? Então, não tem um pedacinho, um centímetro do meu ossinho que não tá doendo. Mas, só finalizando, então, o vlog de hoje. Explicar também algumas coisinhas para vocês. Porque aqui eu não tenho tanta gravação. Mas, gente, vamos começar dos inícios, tá? Vou tampar aqui agora. Ontem, sexta-feira, fez um sol maravilhoso, sabe? Um sol maravilhoso. O dia tava lindo. E até brinquei com a minha marida. Ai, que bom. Tomara que amanhã esteja assim também, né? A semana inteira fez sol. Só que não, né? Hoje já amanheceu chovendo. Chorei muito de manhã. Sabe? Até por isso eu não fiquei muito no clima de gravar. Mas eu precisava gravar pra vocês, né? No entanto, vocês me acompanharam desde o início. E tinha hora que parava, dava uma clareada. Falava, agora vai sair o sol. Mas o sol não saiu. Olha o que aconteceu. Tivemos que mudar todos os planos, gente. O aniversário foi muito bom. Sabe? As pessoas que eu convidei... Teve muitas pessoas que não foram. Acho que devido a chuva também. Por ser um lugarzinho meio longe. Mas foi. As pessoas faltaram, né? Bastante. Mas algumas pessoas foram. E foi muito gostoso, sabe? Foi um clima gostoso. Apesar de tudo que aconteceu. Primeiro. A gente ia fazer lá fora, na casa da minha tia. Só que não tem cobertura. Então, a gente arriscou. Eu mesmo arrisquei. Eu planejei uma decoração. Mas não consegui fazer. Então, foi o que nós fizemos. Primeiro. O que tinha sido planejado? Eu ia alugar a mesa, né? Para o aniversário. Só que daí a mulher acabou me emprestando a mesa. Então, seria uma mesa grande. De 1,80. Mais dois cubos do lado. É uma mesa provençal. Branca, né? De 1,80 de largura. Com dois cubos do lado. E atrás. Eu ia fazer um cortinado de voal. Com o painel da Elza na frente. E ia ter alguns pompons. Alguma coisinha assim. Mas. E daí. Então, eu ia ter todas as mesinhas. Eram dez mesas. Ia ter as mesinhas em volta. E o pula-pula do lado. Mas. Não deu para fazer nada disso. Como estava chovendo. E não era uma chuvinha. Um chubisco. Era chuva mesmo. O meu tio improvisou. Então, uma lona. Né? Um pedaço lá. Para pôr o pula-pula da criançada. Porque não tinha como, né? Era muita criança. Não muita criança. Pelo tanto que foi, né? Tinha. Acho que foram 15 crianças. Eram 20, né? Então, faltou algumas ainda. Mas eles precisavam, então, do pula-pula. A gente precisava do pula-pula. Porque. Aí nós tivemos que fazer tudo para dentro da casa dela. Então, para vocês terem uma ideia. Nós montamos três mesinhas apenas. Na sala. Ainda bem que a casa dela é grande, né? Na sala, então, tiveram três, quatro mesinhas. Aí, tem uma cozinha e a copa. Na cozinha, então, nós colocamos mais uma mesinha. Olha só, gente. Que coisa, né? Mais uma mesinha. E eu fiz, então, a decoração na copa dela. Vocês viram um pedacinho aí, né? E na copa, a mesa não ia caber. É a mesa que eu tinha emprestado. Não ia caber. Porque era a mesa e mais dois cubos, né? Daí tinha a casinha. Tinha o baú. Tinha a suqueira. E tudo mais. Então, eu usei a mesa da casa dela mesmo. E o cortinado também era grande. Não coube lá. Então, vocês viram como é que ficou, né? Ficou apenas a mesa. E atrás ficou a parede dela mesmo. Eu tinha trocado aquela lâmpada, sabe? Aquela luz que eu comprei, que eu mostrei para vocês. Que ficava de todas as cores. Então, eu consegui trocar. Porque como ia ficar de dia, a luz não ia aparecer. Aí, eu conversei com a moça e ela trocou comigo com um painel. Um painel enorme, assim. Uma elsa, sabe? Uma elsa de EVA. Só que é um EVA que foi impresso. Ela é linda, sabe? Quase da altura da Sofia. Então, é isso que eu ia colocar no painel. Aí, eu grudei na parede, mas ela não parou. Ela não parou. Então, eu tirei e ficou daquele jeito mesmo. E os vasos de vidro, a boleira, tudo aquilo que vocês viram, né? Eu iria colocar, então, na mesa principal. Mas não deu. Então, o que foi que eu fiz? Eu tive que colocar no balcão do armário dela. Mas, tirando isso, todo o improviso, foi muito bom, graças a Deus, sabe? Todos que foram, saíram satisfeitos, saíram elogiando. Falaram que estava muito, muito bom. Porque ficou, assim, um clima, mas ficou chegando todo mundo junto, né? E a criançada também brincaram bem. Os personalizados, deu super certo, sabe? Ainda sobrou, deu pra eu mandar pra alguma criança que não tinha vindo. E isso aí foi muito bom, graças a Deus, né? Eu agradeço a Deus por tudo, né, que foi feito. Toda a correria. Gente, você acredita? Eu tô sentindo falta da correria. Mas foi tudo muito maravilhoso, graças a Deus. A minha pequena... Esses balcões dela estavam bem chatinhas. Tinha picos, assim, sabe? De humor. Tinha hora que ela tava muito boazinha, tinha hora que ela tava chorona. Não sei, acho que era chuva, né, gente? Ainda não poder correr, não poder sair dali. Era uma filinha. Meio encostada, assim, pra não pegar chuva. Eu nem filmei, gente, porque a minha máquina, essa que eu tô usando agora, ela descarregou. Eu consegui fazer aquele vídeo. Vocês viram que toda hora tava embaçando, né? Mas é porque a minha bateria já tava descarregando. E eu não levei o carregador. O meu celular eu até já nem trouxe. Eu desliguei, deixei em casa. E a minha prima, mais a cunhada do meu... A cunhada da minha prima, né? Quer dizer, a namorada do meu primo. Eles que tiraram fotos pra mim ainda não me mandaram até eu esperar esse vlog pra pôr as fotos do aniversário. Só que depois eu faço um só com as fotos, né? Fica mais legal pra vocês verem tudo que aconteceu. Mas foi isso. Ah, uma dica que eu quero dar pra vocês. Que eu fiz, deu super certo. Eu já tinha feito um outro aniversário, só que nesse eu intensifiquei. Que foi o seguinte. Eu vejo muita mãe reclamando que na hora de... Depois que canta o parabéns, acontece o assalto à mesa principal. E acaba que adulto pega lembrancinha que não era, que era só pra criança e tal. Então, uma coisa que eu fiz, gente, e acho legal assim, né? Quem quiser fazer isso também, é uma dica super útil pra mim. Pelo menos deu super certo. Que é assim, antes do parabéns você pede a atenção. E conversa com as crianças. Avisa, olha, cada coisinha que tem aqui na mesa, vocês vão receber depois uma sacolinha. Então, assim que a gente terminar de cantar o parabéns, vocês voltem pro pula-pula. Vocês vão comer bolo, vocês vão continuar brincando. Enquanto, eu falei assim, enquanto a tia vai montar as sacolinhas, uma pra cada criança. Combinado? Combinado. Beleza. Cantamos o parabéns. Criançada sumiu dali, sabe? E ficou só os adultos olhando e tal. E eu comecei a montar, então, as sacolinhas com o item de cada um pras crianças. Não ficou ninguém, nenhuma criança, sabe? Xeretando, que eu achei muito legal. E todos. As crianças ouviram e os adultos também, então, né? Ficaram sabendo que as lembrancinhas, então, seriam só pras crianças, né? E daí eu vi que tinha mãe, teve mãe, né? Que falou, nossa, foi super legal, né? As crianças, é... Nossa, que crianças educadas ainda brincaram assim, né? Ai, no meu aniversário, todo mundo pegou. Eu falei, não, gente, é só conversar. Porque se você não fala nada, as pessoas não vão saber que não é pra tacar a mesa. Porque eles estão acostumados, ah, depois de cantar o parabéns, pode pegar a doce à vontade. Então, estão acostumados. Então, está na hora de começar a educar as pessoas nos aniversários, né? Também o marido fala, educar é feio. Mas, gente, no aniversário, acho que a pessoa tem que ter um bom senso, né? As lembrancinhas que estão ali foram pensadas em cada criança. Agora, se você faz a mais pros adultos, ótimo, né? Tem mamães que tem condições financeiras e que faz lembrancinhas pras crianças, sacolinha pras crianças, sacolinha pras mulheres. Eu tive a condição de dar uma lembrancinha pra cada mulher. Eu não tive condições de fazer mais que isso, né? Então, eu acho uma dica super legal é isso. Conversar antes e é na hora do parabéns mesmo, sabe? Porque daí está todo mundo ali, né? E todo mundo escuta você falando, né? E deu super certo, foi muito tranquilo na entrega. Então, tinha criança que esquecia. Na hora de ir embora, eles iam lá. Tinha a minha sacolinha. Aí, entregava, eles iam embora. Tá, espero ter ajudado alguma mamãe que estava aí pensando como que eu vou fazer pra pôr, né? E não ser assaltada, né? Então, tá isso. Gente, mas é isso. Eu quero agradecer a todos que acompanharam. Oi, bebê! Vem falar oi aqui pras meninas e fecha a porta pra não ter barulho. Vem falar oi. Vem aqui. Olha lá, oi! Gente, olha o cabelo. Que coisa, né, Sofia? Olha a cor! Deixa eu só terminar ali, tá? Então, pessoal, eu quero agradecer muito as pessoas que acompanharam essa loucura, essa semana, que foi bem corrida e, ao mesmo tempo, não... Gente, eu sou assim. Não teria como eu fazer uma coisa toda certinha. Eu não sou certinha. Como todos sabem, eu tô planejando isso desde o início do ano. E não adianta, gente. Não adianta. É sempre assim. Sempre na última semana é essa corrida. Eu sou assim. E não adianta também eu falar assim, ah, o ano que vem será diferente. Eu quero dois meses antes, tá tudo pronto. Não vai estar pronto. Eu sei que não. Nós já pensamos, né, Sofia? No tema do ano que vem. E mesmo se eu começar amanhã, gente, nos preparativos do ano que vem, a última semana será do mesmo jeito. Eu não consigo. Não adianta. Não adianta. Eu sou assim. E eu adoro, adoro essa correria. Mas, voltando, eu quero agradecer, então, a todos que me acompanharam nessa loucura, nessa correria que foi, pelos recadinhos carinhosos. Gente, eu amo. Amo de paixão ler todos. E é muito, muito gostoso. Eu devo muito a vocês. O canal como está agora é por causa de vocês. Esse ânimo de gravar é por causa de vocês. Sofia está me gritando ali. Sofia, deixa a mãe terminar. Então é isso, tá? Então, beijão a todas. A todas mesmo. Muito obrigada pelo carinho. Pelo carinho de sempre. Esse vídeo ficou super longo, mas eu precisava, né, botar um papo com vocês. Eu estou super cansada, gente. Agora eu preciso dormir. Né? Então, um beijão a todas. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Sofia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.